A Bravura está de volta e espera por você aqui na Fiat Florença do Abacaxiri. É com muita alegria, muito prazer que eu te apresento este carro mais novo sucesso da Fiat. Está aqui o Bravo. E xará, vamos combinar que nessa cor está demais, hein? O branco está na moda, está super requisitado, todo mundo querendo, procurando. E essa é a versão mais top de linha, com teto Skydome, tem um painel todo diferenciado. Acondicionado digital, tecnologia Bluetooth, GPS integrado no painel, tem essa tela LCD, gente. Um carro muito show de bola, espaçoso, confortável, com muita tecnologia e abertura elétrica do porta-mala. Um grande diferencial. Olha que legal, com apenas um toque, você abre o porta-mala, que é super espaçoso, hein? Agora, este carro espera por você aqui na Fiat Florença do Abacaxiri. Pode ser seu a partir de quanto? Junior, este carro a partir de R$ 51.790, você já pode levar um Bravo para casa. Adorei, tenho certeza que você vai adorar também. O que a gente quer é o seguinte, vem até aqui, conheça o carro de perto, faz um test-drive, que eu tenho certeza. Você fecha um excelente negócio e sai feliz da vida com o teu Bravo zero em zerinho. Fica aqui na Erasto Gatine 529, na frente do quartel do Abacaxiri com entrada pela Nicarágua. Telefone 3303-1000. A Bravura está de volta, vem conferir de perto o Fiat Florença do Abacaxiri.